Seja muito bem-vindo ao canal Linux Chips e vamos lá para mais um vídeo da Semana DevOps, ok? Esse aqui é o quarto episódio, é a segunda parte do quarto episódio, onde nós vamos falar sobre chefe, ok? Você que não acompanhou o 4.1 foi sobre Randeck, 4.2 agora sobre chefe, ok? Então toca a vinheta, mas a gente tá acabando, vai ser bastante triste, então toca a vinheta logo aí e vamos lá falar de chefe logo, ok? Vai! Muito bem, vamos lá começar então a bagaça, né? Primeira coisa que nós temos que saber, o que é o chefe? O chefe nada mais é do que o gerenciador de configuração, imagina só que você tem lá um parque com 100 máquinas, ok? E você precisa fazer a instalação do Apache nessas 100 máquinas. Meu, normalmente era bastante triste a vida do Cisad, meu, ele fazia um script, ou ele tinha que acessar máquina por máquina, fazer a instalação, né? Nem tinha que acessar uma por uma para acertar o hostname, era, nossa, era uma dificuldade desgraçada. Hoje é bastante simples, se você usa um chefe, um Ancebo, um Puppet, um CF Engine, fica bastante simples esse gerenciamento. No chefe, por exemplo, se você criar um cookbook lá pra configuração e instalação do Apache, é bastante simples, né? Você apenas cria esse cookbook, ele vai executar em todas as máquinas, nas 100 máquinas, e depois se eu precisar alterar uma linha aí, né? Fazer qualquer alteração nesse meu cookbook, também é bastante simples, eu vou lá alterar minha receita. Ele vai refletir em todas as máquinas que estão debaixo desse cookbook, né? Que estão atreladas com esse cookbook de forma muito rápida. Então, se você ainda não utiliza um gerenciador de configuração na sua infraestrutura, tá perdendo tempo. E quando eu digo que tá perdendo tempo, tá perdendo tempo de verdade, né? Porque você tem que se matar de madrugada, uma porrada de vezes aí, pra resolver os seus problemas, enquanto o chefe, o Ancebo, o Puppet tá aí, pra te ajudar. E você tá vacilando, né? Vamos tomar aqui. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, para começar a utilizar o chefe, o que é a Jefferson? Fazer a instalação do chefe, ok? Então, vamos lá, todo mundo, para o site do chefe. Todo mundo tá aqui no site, aqui bonitinho, vai lá em download, olha só, vai acompanhando aqui pela minha tela, certo? Aqui você vai ter a opção, né, se você quer instalar isso num Red Hat, você quer instalar na família do Red Hat, na família do Debian, né? Que tem o Ubuntu, na família do Red Hat, tem o CentOS. Lembra qual que nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando exatamente o Ubuntu, né? Que nós fizemos a instalação lá do Randeck, todo mundo tá lembrado? Mais uma vez, né? Eu não gosto de baixar por aqui, eu prefiro baixar já via direto WGET. Então, eu vou lá dar um copy nisso aqui, vou lá na linha de comando WGET, nesse, nessa URL que ele copiou aí, beleza? Todo mundo? Dão um Enter. Então, olha só, se você não sabe, tá aqui na descrição do vídeo, ok? O WGET e a URL pra você fazer o download do pacote do chefe. Muito bem. Enter. Muito bem, agora que você já fez o download do pacote do chefe, que nós vamos fazer, fazer a instalação, mais uma vez, sobre o dpkg, né? Usando dpkg, dpkg, espaço, menos i, espaço, o nome do pacote do chefe. Dá um Enter aí, ele vai fazer a instalação do chefe aí. Bem, em relação ao chefe, tem uma porrada de opções, né? Eu posso, por exemplo, separar o solar, separar o banco, colocar em outras máquinas, fazer ajustes finos em relação à configuração dele. É um mar de possibilidades, ok? Lembrando que esse vídeo aqui é pra te introduzir ao assunto, né? Vamos conhecer tudo que tem relação ao chefe, mas é óbvio que nós não vamos entrar no detalhe, né? Porque, porra, não dá, né? Tenho tempo, né? É, não dá, não dá, certo? Bem, uma vez que o pacote está instalado, não tem muito o que fazer, não. Vamos lá todo mundo direto e executar o seguinte comando. Chef server, ctl, reconfigure, ok? Se você não dá como usuário root, dá um sudo, né? Então, chef-server-ctl, espaço, reconfigure. Simples assim. Conseguiu? Funcionou? Fácil, não é? Assim ele configura a sua máquina para que o seu chef server esteja operacional, para que nós possamos fazer as nossas brincadeirinhas aqui, ok? Vai demorar um pouquinho de estar fazendo a execução das receitas aí dele para fazer a configuração, mas já já vai estar tudo certo com ele. Aguenta aí, olha só. Está executando todo mundo, acompanhando? Muito bem, agora que já acabou aqui a configuração, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um usuário aí para começar a brincadeira com o chefe, ok? Então vamos lá todo mundo executir o seguinte comando. Chef-server-ctl, espaço, user-create, espaço. O username que você quer usar é o nome do usuário, depois o seu primeiro nome, depois o seu último nome, né? O seu sobrenome. Depois coloca lá o seu e-mail, espaço, a sua senha que você quer usar, né? A senha desse usuário, espaço, menos F, espaço. Username que você definiu, ponto, pen. Por que isso? Ele vai criar uma chave, e essa chave eu tenho que mandar para o usuário, né? Onde esse usuário aí que eu criei agora vai estar trabalhando, né? Você vai estar trabalhando no Workstation lá na máquina dele, ou você vai estar direto no servidor, enfim, nós vamos fazer direto no servidor, né? Mas se ele estivesse na máquina dele, você entendeu? Tem que enviar esse cara para lá para ele poder fazer o acesso, né? Então a chave é do usuário, precisa estar com ele para que ele possa utilizar o chefe. Muito bem, criamos o usuário, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar a organização. Como assim a organização? O nome da sua empresa, por exemplo, ok? Então nós vamos criar aqui com o nome de Linux Chips, beleza? Todo mundo em ritmo de festa. Chef-server-ctl, espaço. Org-create, espaço. Um nome curto aí da sua empresa, né? Vamos colocar Linux Chips, depois vem o nome cumprido, né? O nome completo aí da sua empresa, coloca lá. Canal Linux Chips, né? Para ficar bonitinho aqui. Espaço. Menos menos, association, underline, user. Aí você coloca o usuário que você criou na linha de cima, ok? Lembrando, quando eu passo esse associate user, esse cara vai ser o admin aí dessa organização, ok? Então, meu, esse é o primeiro usuário que você criou, é praticamente o admin da pô toda. Tome cuidado. E lá no final ainda desse comando, nós vamos passar no "-f", ok? Que é para que ele crie a chave relacionada a sua organização. Então coloca lá, linochips.pen, ele vai criar esse cara. "-f", linochips.pen. Dá um enter. Muito bem, então tá? Agora nós vamos fazer uma instalação do nosso chefe, nós também criamos o usuário e também a criação da nossa organização, além de configurar o chefe e tudo mais, ok? Então, tá fácil. Maravilha, olha só. Então tá tudo configurado, agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar o nosso ChefRap. O que que é o ChefRap? É onde você vai armazenar todos os seus cookbooks. Todo o cookbook, toda a informação em relação ao chefe, você vai armazenar dentro do ChefRap. Então vamos lá todo mundo criar a primeira. Chef, espaço, generente, espaço, repo, espaço, chef, traço, repo. Não entra aí, ele vai fazer a criação para ti lá do seu repositório, do chefe, seu repositório de cookbook. Agora o que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso primeiro cookbook, a primeira estrutura aqui de cookbook. Como que eu faço? Chef, espaço, generente, espaço, cookbook, espaço, o diretório do cookbook, barra, o nome do meu cookbook. Então eu posso colocar aqui Linux Chips, ok? Lembrando sempre que é óbvio que eu espero que você esteja dentro do ChefRap, lá no repositório, né? Se você não tá, entra lá no seu ChefRap, você dê espaço ChefRap, e lá dentro você vai executar esse comando. Chef, espaço, generente, espaço, cookbook, espaço, cookbook, barra, o nome do cookbook, Linux Chips. Cookbooks, Jefferson, não cookbook, né? O diretório é cookbook, se não cookbook, né? Então cookbooks, barra, Linux Chips. Eu queria esse diretório cookbook, é onde estarão todos os seus cookbooks. Todos os cookbooks que você criaram, ou então que você baixar, lá do marketing, lá do supermarketing, lá do Chef, né? Tem um site que é o supermarketing, você pode ver aqui na descrição, aonde você pode fazer o download de uma porrada de cookbooks. Já tá pronto lá. Maravilha! Aqui tá a nossa estrutura que ele criou, né? Ele já criou uma estrutura pra você de arquivos e diretórios do seu cookbook. Vamos entender aqui os principais caras, né? Os principais arquivos aqui nesse caso, certo? Os principais arquivos e diretórios. O primeiro deles é o readme, né? O readme nada mais é do que a descrição, né? Do que o readme, né? Do um leia-me, né? De um manual, né? Como você usar esse cookbook, os detalhes desse cookbook. É o readme. Bem, o que importa aqui pra gente, por enquanto, é o seguinte. É um diretório chamado recipes, que é onde você vai colocar suas receitas. Lembrando sempre que as receitas são escritas em rubi, né? Recipes. Nós já vamos criar uma receita lá básica. Nós temos um outro diretório chamado templates, né? Onde você coloca os templates, né? O que é template? É um arquivo, né? Com algumas variáveis, né? Imagina só um arquivo de configuração que eu consiga colocar uma variável que vai mudar de acordo com o atributo que eu vou definir daqui a pouquinho que eu te mostro já num outro diretório chamado attributes. Se esse diretório não estiver criado por default, vamos lá, todo mundo, mkdir, espaço, atributes. Então, entra aí, criou o diretório e atributes. A gente já vai ver com detalhes os atributes. Então, vamos criar lá o default RB para brincar, ok? Mas, por enquanto, só cria esse diretório, todo mundo criou o mkdir, espaço, atributes, ok? Maravilha. Então, o template, nós já sabemos, é um arquivo onde eu posso ter algumas variáveis, né? E essas variáveis vão mudar de acordo com os meus atributos, que é esse diretório que nós criamos. Nós temos o Recipes, né? Que é onde eu coloco as minhas receitas, né? Por exemplo, se eu quero fazer a instalação de um pacote, eu quero queira uma receita, instala o package.rb, por exemplo, é que eu coloque todas as informações para fazer a instalação desse pacote, ok? Então, o Recipes também está bem tranquilo. Lembrando que se eu não tiver o diretório de template, eu também posso criar da mesma forma, né? Chef, espaço, generate, espaço, template, espaço, o caminho aí que eu quero, né? Cookbooks, barra, Linux chips, barra, template. Espaço, um arquivo, por exemplo, que eu quero criar lá dentro já. Então, vamos criar um cara chamado index.html. Beleza? Fácil. Simples como voar. Dá um enter aí, veja, ele vai criar esse template para nós. O diretório files, ele vai pegar exatamente aquele arquivo que está lá dentro e vai jogar no host, ok? Porque ele não aceita variáveis aí, seria então um arquivo estático, ele vai pegar exatamente aquele arquivo e vai jogar lá no host de acordo com a nossa receita, beleza? Então, está tranquilo até aqui? Então, nós já conhecemos templates, files, quem mais que nós conhecemos? Recipes, certo? E o Readme. Outro cara bastante importante é o metadata.rb. Contem metadados a sua receita aí. Então, por exemplo, o nome da receita, quem é o desenvolvedor da receita, o email, várias informações, ok? Mas duas informações são bastante interessantes nesse cara. A primeira informação é a seguinte, é o version, ok? Qual que é a versão desse cookbook? Isso aqui é extremamente importante porque é isso que vai refletir lá em produção, lá nas suas máquinas, que ele vai fazer a configuração, ok? O gerenciamento da configuração. E uma outra entrada bastante interessante é a Depends, ok? O que é isso? São as dependências aí desse cookbook. Então, por exemplo, se esse meu cookbook depende da receita do APT, né? Que é do APT Get, a receita do APT que eu faço, eu venho aqui e coloco o quê? Depends, espaço, abre e fecha aspas, aqui dentro eu coloco o APT. Aí ele já sabe, né? Que essa receita depende da receita do APT para que ela funcione. Lembrando que eu tenho que ter essa receita do APT criada, senão, né? Como eu vou aprender uma coisa, eu tenho que ter criada, né? Presta atenção, jovem, presta atenção. Bem, nós já conhecemos, então, praticamente toda a estrutura aí do cookbook, né? Do que é um cookbook, que é o livro de receitas, beleza? Então, nós temos lá o nosso cookbook, livro de receita, o Recite, seria cada receita, né? Cada página disso daí. Nós temos os templates, que são arquivos que aceitam variáveis. Nós temos o diretório Files, né? Que tem os arquivos estáticos. E nós temos, quem mais? O diretório de Recites, que eu já falei, né? Que é o do Recite. E o readme.md. Agora vamos falar sobre um cara bastante interessante, bastante importante, que é o quê? Chef Client. Toda máquina que está sendo gerenciada, que for gerenciada pelo chefe, tem lá o Chef Client instalado. Porque quando você faz o Bootstrap do chefe, ele já coloca lá o Chef Client para você. Mas daí é um outro assunto para um outro vídeo, beleza? Por enquanto, foque no seguinte. Para fazer os nossos testes, o nosso teste inicial aqui, nós vamos usar o Chef Client para rodar a receita, né? Nós vamos criar uma receita, vamos pedir para que ele rode na nossa própria máquina, ok? Então, o Chef Client é o cliente do chefe, é o cara que vai fazer todas as modificações nos lojas gerenciados pelo chefe. Fácil, não é? Todo mundo vai lá dentro, entra lá, então, Recite, você vai lá via espaço default.rb, dá um enter aí. E aí você vai criar a receita, a nossa primeira receita. Uma receita bem tranquila aqui, ok? Todo mundo enxergando aqui, já está certinho a minha receita, que todo mundo está enxergando ela, sim ou não? Primeira parte, que nós temos o cabeçalho, né? Com as informações de qual book ela pertence, qual o nome dessa receita. Isso é importante para documentar tudo certinho, né? E depois nós temos o que eu quero fazer aqui no caso. Vamos lá. File espaço um arquivo, barra TMP, barra giropops, por exemplo. Lembrando aí das aspas, espaço, do, né? Faça, dou um enter, content, o que é content? Conteúdo, qual o conteúdo desse arquivo que eu quero? Abre aspas aí, coloca lá, giropops, estrigo os giros, né? Uma frasezinha aleatória, vai colocar lá dentro do arquivo. Dá um enter aí, coloca lá, end, beleza. Então, o primeiro step da minha receita já está criado, ele vai criar esse arquivinho lá no TMP, né? Todo bonitinho, giropops, e dentro do giropops você vai colocar o quê? Essa frase, giropops, estrigo os giros. Beleza. Vamos fazer uma segunda atividade para esse cara aqui. Dá um enter aí, vai lá e digita o seguinte. Template espaço, abre e fecha aspas aí dentro, coloca barra TMP, barra, index.html, por exemplo. Espaço, do. Dá um enter aí dentro aí, bonitinho. Aí você vai colocar o seguinte, search espaço, o arquivinho chamado index.html.erb, ok? Colocaram aí tudo bonitinho. O que é esse search? Qual que é o arquivo origem, né? Que ele vai criar esse cara. No anterior nós fizemos o quê? Colocamos um conteúdo, certo? Dentro desse arquivo. Nesse agora nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos colocando, criando esse arquivo, mas através de um template, ou seja, o template eu posso colocar variáveis, tudo bonitinho lá, que é isso que nós vamos fazer, certo? Não esqueça de colocar o end aqui no final, end, salve e sai. Beleza, criamos a nossa primeira receita. Simples, mas funcional. Criamos a nossa receita, vamos criar o template que nós falamos lá para criar. Então vamos lá, todo mundo entra lá no diretório do templates, acompanha no chat, que tudo bonitinho, você tem templates, todo mundo? Sim ou não? Muito bem, agora que você está no diretório aqui, vim, espaço, index.html.erb. Lembra, era esse cara que eu tinha falado para criar lá dentro da receita, certo? Bem, como vocês podem ver aqui tem um código HTML bem simples, só que aqui embaixo nós vamos colocar um parâmetro totalmente aleatório, né? Perceba a sintaxe desse cara, ok? Olha aqui onde está o mouse aqui, onde está o cursor. Todo mundo está enxergando? Sim ou não? Olha só, tem que estar essa sintaxe sempre, não esquece do percentual e tudo mais, ok? O que é isso? Nós estamos falando que isso aqui vem de um atributo, né? Eu estou falando que é para que ele coloque aqui um valor de atributo, que nós já vamos criar esse cara, beleza? Onde está bem-vindo o espaço, né? Você vai colocar o valor desse atributo e depois você vai ver a mágica, beleza? Copiem esse arquivo aqui. É um HTML simples. Fez isso? Salve e sai. Sai daí desse cara, beleza? Temos então o nosso template criado. Agora eu vou lá no diretório, o atributo, CD attributes, vamos lá todo mundo no ritmo de festa, sim ou não? Todo mundo aí? Beleza. Criem um cara aí chamado default.rb. Perceba o seguinte, aqui é importante que eu obedeça uma sintaxe. Quando eu estou falando de atributos, eu tenho que obedecer uma sintaxe. Da mesma forma como eu obedeci uma sintaxe lá no templates. Aqui como que funciona? Sempre tem que colocar o seguinte, default. Então aqui, qualquer ação, qualquer método, eu tenho um override, eu tenho outros. Se concentrem apenas no default por enquanto. Então escreva aí todo mundo default, abre colchetes aí, coloca lá giropop, sim ou não? Colocaram aí, turma? Sim ou não? Fácil, não é? Espaço igual a Jefferson. É esse o nosso atributo. Salve e sai, sai desse cara, então nós chegamos lá o default.rb dentro aqui do atributos. Muito bem, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar a nossa receita. E qual vai ser o resultado esperado? Vai ter que criar o arquivinho giropops e também vai ter que ter esse index.html, que é uma pagina em html também lá dentro do tmp, só que com o parâmetro lá, vai ter que mostrar tudo certinho. O Jefferson não vai poder estar aquela coisa escruta, aquela sintaxe para definir atributos, ok? Então olha só, mais uma vez, o atributo, eu defini o atributo giropops igual a Jefferson lá, fui lá, criei um template, um html e lá dentro eu declarei um parâmetro, né? Então ele vai ter que colocar lá, bem-vindo Jefferson, né? Vai ter que trocar aquele parâmetro para o Jefferson. Sim ou não, turma? Sim, né? E outra coisa que ele vai criar então lá, o file lá, o tmp, o giropops, você vai criar e vai colocar um conteúdo lá dentro. Essas são as atividades que tem que fazer. Bem, agora o que tem que fazer? Eu tenho que rodar o chefe, o chefe client, ok? Lembrando que eu vou rodar ele local, então ele tem uma sintaxe especial. Acompanha aqui no Shell para você não se perder. Eu coloco o seguinte, chefe client, espaço, menos menos, local, traço mode, espaço, menos menos, runleash, espaço, abre aspas, recite, coloca o nome do nosso cookbook, né? Perceba os colchetes, fecha as aspas e dá um enter. Ele vai executar o chefe nessa máquina, então ele vai executar o que? As tarefas que nós pedimos. Perceba aqui no log ele fazendo exatamente o que nós pedimos, criando um arquivo lá, os dois arquivos, o index.html e também o nosso querido e idolatrado giropops. Dá um cat aí no giropops, lá no tmp giropops. Está aí o conteúdo, sim ou não? Sim, funcionou, né? Dá um cat aí agora no tmp index.html. Está lá do jeito que nós queríamos? Bem-vindo Jefferson, sim ou não? Sim, é Linux. Sempre funciona e com chefe mais ainda. Bem, isso aqui só foi uma introdução aí ao chefe e também no vídeo passado ao Randeck, né? Então aqui no chefe você entendeu como fazer a instalação do chefe, né? Como rodar o chefe cliente local, o que é um cookbook, como que eu crio uma receita, o atributos, o templates, como eu executo esse cara. Visualizamos as modificações, lembrando sempre que é importantíssimo você acessar sempre a documentação do projeto lá do chefe, não é isso? E logo mais fazemos outros vídeos aqui no canal para que você entenda melhor ainda o chefe, ok? Mas isso é para que você consiga iniciar os seus estudos com o chefe e aí ter uma porrada de opção, ter um mundo inteiro para você explorar aí, colocar os nós, usar o knife para gerenciar isso tudo, mas isso nós vamos fazer em outro vídeo, isso não vai ficar muito grande esse cara. Isso daqui é apenas para instigar você a ter conhecimento, a mudar a sua vida, fazer uma infraestrutura mais ágil, usar o DevOps, uma cultura super sensacional, ok? Mais uma vez, compartilhem esse vídeo em suas redes sociais, não esquece de curtir o vídeo, aqui se você não é inscrito no canal, se inscreva e divulguem a semana DevOps em tudo que é lugar. Muito obrigado pela paciência e nos vemos no próximo vídeo e vai!